quero que me expliques a mim e ao público então, afinal, tu fizeste um comunicado ontem porque, pá, anunciaste o giveaway de um Ferrari que é o maior giveaway pelo menos na Tuga e ontem fizeste um comunicado a dizer que a comprovar que houve 13 milhões de ataques antes de mais, tipo, também dar-te aqui a possibilidade, visto que ficaste em YouTube ontem, não é? A oportunidade, salvo seja a lógica que publicas no teu Instagram e chegas a milhares de pessoas mas de tu estares num formato podcast e explicares também o que é que se passou explicares primeiro os ataques e depois a situação do Ferrari porque eu vi comentários, pá, que não fazia sentido de dizer, 13 milhões de ataques, mas isso era preciso fazer, tipo, tu podes mandar um ataque Eu vi comentários, mano, eu vi um comentário de uma pessoa adulta a dizer como é que recebeste 13 milhões de ataques se Portugal só tem 11 milhões de habitantes Mano, e foi nesse momento E dá para mandar, tipo se eu preciso, tipo, 100 mil ataques ao mesmo tempo, não é? Eu não sou programador, mas sei que os ataques tipo, não é um ataque de cada vez Mas calma, calma, calma Alguém respondeu isso era uma uma mulher e alguém respondeu a essa mulher o seguinte Ah pá, como podes ver fizeram ataques de vários sites e tem inclusive ataques da Rússia e assim claramente alguém usa VPNs Mas essa mulher voltou a responder essa pessoa a dizer Mas os Rússia sabem lá que o número existe Ok, mas então e pronto cagando nos comentários É Vamos falar então o que é que se passou houve então 13 milhões e tal de ataques Isso foi só nas últimas 24 horas antes de pormos o site em baixo percebes? Ok Mas e porque é que ok, mas os ataques ninguém conseguiu entrar nem penetrar? Não, não, não felizmente não mas é um risco iminente e eu explico-te isto de forma muito resumida não posso dar ainda muita mais informação porque ainda não sei muito mais do que o que sabia ontem fiz o comunicado tipo há 24 horas praticamente mas isto é uma coisa que eu estive a trabalhar juntamente com a minha equipa legal nos últimos 6 meses E eu sei disso porque tu estavas na casa e eu e eu lembro até posso partilhar aqui que é engraçado que nós estávamos na casa opá e eu disse-lhe opá estou a pensar vender uma Mustang e tal opá mas vai ser um carro difícil de vender se calhar até estou a pensar a fazer aquela merda tipo que se faz muito lá fora das rifas e o caralho em que põem o valor e depois tipo o pessoal paga as rifas mas depois tipo já sei que vou levar a backlash não sei se é boa ideia porque não tem mal nenhum é uma forma de venderes o carro e despachares a cena é diferente porque isto não na altura opá foda-se não faças isso já porque eu vou dar o giveaway do meu Ferrari e eu e caralho calma lá foda-se ah mas isso é diferente porque isto não eu sei que aqui é diferente porque tu não é rifas é um concurso publicitário eu sei eu já vou chegar aí que é eu estava a pensar para mim mas depois pensei isto vai dar um backlash do caralho tipo eu só o quero pá na altura preferia em vez de ter que estar a passar pelo processo da venda não é sim pá ficava despachado tipo havia alguém com um valor baixo podia ganhar um Mustang porreiro e depois acabei por tipo não fazer nada porque tu disseste-me que ias fazer o giveaway do Ferrari era uma cena importante para o teu combate e é aí que vamos chegar agora então que isto não é uma cena rifada uma cena não é completamente legal porque imagina quando tu fazes uma coisa desse género como é nos Estados Unidos estás a cobrar um valor pela possibilidade de ganhar e aqui é um bocado diferente a nível a nível legal e a nível descrita porque tu aqui tu podes oferecer aquilo por exemplo a um cliente teu percebes o custo de ganhar aquilo não existe é nulo ou seja tu pagas um serviço ou um produto e podes ficar habilitado gratuitamente a ganhar aquilo percebes ou seja a nível a nível de papel mesmo é assim e resumidamente nós estamos a trabalhar aliás eu tenho essa ideia há anos que ia querer fazer porque sei que é uma ideia que funciona muito lá fora mais uma vez mas aqui é um bocado mais complicado e mais burocrático de pôr em prática eu lembro-me que tu me disseste também na casa disseste-me isto do Ferrari mas eu lembro-me que tu pai há dois anos me tinhas dito eu quero dar-me o Ferrari do giveaway já pai há dois anos uma coisa que eu quero fazer há muito tempo sei que ia ter um impacto muito grande e é o que eu digo lá está nós começámos a trabalhar arduamente nisto há mais de seis meses porque pá era muito simples se calhar se fosse outra pessoa até tinha feito isto só meter na net e pronto mas nós quisemos fazer tudo regulamentado tudo direito porque eu já sei que há ceticismo à volta das cenas que eu faço então ok vou produzir a coisa de forma mais credível possível vou fazer literalmente um regulamento e entregar cá para fora um regulamento um concurso publicitário e então o que é que acontece nesse regulamento existe cláusulas válidas para a questão da proteção de dados que é uma questão muito sensível principalmente nos dias de hoje em que nós vemos grandes empresas e grandes websites a serem penetrados e tudo e é uma e é uma é uma questão que nós estávamos a pôr muito em risco percebes e estávamos a entrar num risco de incumprimento desse regulamento se não conseguíssemos segurar a plataforma da melhor maneira porque até à data não tinha acontecido nada nem nada foi comprometido mas é uma coisa que não conseguimos garantir percebes e caso acontecesse mas não vai haver a possibilidade do Pay Per View o que nós estamos a tentar fazer é uma transmissão mas que as pessoas não tenham que haver dados pessoais envolvidos de clientes porque a partir do momento que existem dados pessoais de clientes num site que é detido pela minha empresa e esse site está a tentar ser penetrado toda a hora e se por acaso acontece alguma informação ser comprometida eu posso pagar multas completamente ter responsabilizações completamente astronómicas percebes a nível civil e penal por causa de gás que estão a tentar entrar no meu site e eu fiz pusemos olhar para o papel e corríamos um risco de incumprimento de uma coisa que nos comprometemos a fazer e então foi a decisão mais acertada a fazer é pena por dois motivos eu queria fazer isto porque como tu disseste já estou a pensar nisto há anos e já tivemos a tentar fazer o regulamento acontecer há meses e meses e meses com a minha equipa legal e finalmente conseguimos e eu estava feliz porque consegui fazer aquilo que já queria fazer há muito tempo e número dois eu tenho um investimento ridículo no site não sei se as pessoas têm noção de quanto é que é preciso gastar para ter um site em que tu consegues fazer tudo isto depois conseguias fazer a parte do sorteio e conseguias fazer o live streaming o broadcasting todo no mesmo sítio tens que pagar os servidores ainda percebes isto não é não é Twitch nem o Youtube agora eu neste momento vou ter que acarretar esses custos do site porque não tenho forma de o monetizar percebes eu para monetizar o site tinha que ter dados tinha que ser pessoas a comprar alguma coisa ou comprar ou o concurso ou o Pay Per View que fosse então mas tu vais conseguir ou seja estás a dizer então estás a afirmar que não vai haver giveaway de Ferrari não estou não estou a afirmar isso porque ainda não temos a certeza estás a ver ainda não sei muito mais para além do comunicado ontem estou à espera de umas respostas mas é assim a live stream vai haver de certeza sim estamos a ver em que modos é que podemos fazer isso de forma que não haja comprometimento de dados de pessoas que possam estar a assistir percebes a única maneira de fazer isso é uma live stream gratuita porque as pessoas não têm que fazer logins as pessoas não têm que meter cartões as pessoas não têm que meter e-mails nem nada percebes só que mas isso também não faz sentido mas é uma live stream gratuita vou levar uma enrabadela gigante a nível de investimento percebes porque paguei o site paguei os distribuidores e ainda é um valor bastante grande e não tenho forma de o monetizar estás a ver a não ser que eu tenha outra ideia entretanto mas para já para já é isto que está em cima da mesa percebes fica um bocado lixado porque era uma cena que eu já queria fazer há muito tempo pá mas ok o pessoal diz que foi marketing e o caralho mas pronto o que é que um gajo vai responder a essas pessoas ok mas e mas e se não houver se não houver tipo um reinforcement no site que estás a fazer contra ataques claro claro que sim existe porque se não repara se fomos a ver então ninguém fazia pay-per-view sim mas não tem a ver com o pay-per-view em si tem a ver com regulamentos com os quais tu te comprometes percebes mas em relação ao giveaway sim então sacas o giveaway fora e faz a merda do live stream não sei a primeira questão não a questão é a questão é a seguinte eu não sei se prefiro ter a live stream gratuita tentar arranjar sponsors para a live stream e ter uma exposição maior percebes ou cobrar pela live stream e ter uma exposição menor e não ter a possibilidade de ter alguns patrocinadores que tenham interesse que era uma ideia que eu não tinha eu já estou a ver os comentários aliás eu não estou a ver comentários mas aposto que vai haver alguém a comentar e quem me pagou para ir ver quem me pagou para ir ver está a ver um espetáculo ao vivo nem me venham dizer isso por amor de Deus futebol na televisão e paga a espera claro mas já sei que a cabal está tipo a cabal está para tudo imagina há sempre comentários de todos os tipos e há pessoas infelizmente menos abençoadas a nível cerebral e uma pessoa tem que dar um desconto olha mas e foda-se ok ok tu estás a trabalhar neste há imenso tempo como estavas a dizer tu fazes puto de ideia de quem é que poderá estar a fazer isto achas que é uma cena organizada tipo de várias pessoas o que é que tu achas? eu não sei se é organizada ou não porque eu não percebo dos termos técnicos não percebo da operação em si sei pelo feedback que tive da equipa e da empresa que me está a tratar da estrutura do site que é uma é uma coisa inédita a nível da quantidade de tentativas de penetrar a segurança do site percebes são empresas que trabalham normalmente com empresas privadas e tudo não tem este tipo de incidências com outros clientes mas mesmo com pessoas mais públicas disseram mesmo isto aqui é surreal e nós mal lançámos o site eu estava chocado porque tivemos 48 mil incidências nas primeiras horas e nas 24 horas antes do site tínhamos 13 milhões ou seja um crescendo eu pensei que isto é no início depois a calma não só estava a piorar e a piorar e a piorar e ok aqui existe um risco estou-me a pôr a jeito aqui para comprometer dados do pessoal e ter responsabilizações depois a nível civil e penal que não me compensam nem nem de qualquer nem poderiam compensar de qualquer forma possível percebes não há nada que compense isso então por mais que já se sabia perfeitamente os tipos de comentários que poderia gerar a primeira coisa que eu pensei opá número 1 já reembolsar toda a gente não há está tudo reembolsado já antes de mandar o site abaixo já ok e pronto pensei que ia haver uma compreensão do pessoal porque há um regulamento eu não vi como é que como é que a malta reagiu como é que a malta reagiu a isso opá há pessoal imagina estou numa maré de azar do caralho nesta última semana como estávamos a falar agora no início do podcast e há pessoal que tem empatia e percebe isso estás a ver há pessoal que diz que eu apaguei o meu canal do youtube apaguei o meu canal do youtube para não dar o giveaway do mercedes ainda bem que falas disso portanto tu vais dar o giveaway do mercedes no dia 21 sim e está planeado há meses já com o intuito de o dia 21 é a conferência de imprensa e eu quis precisamente que o giveaway fosse no dia 21 que era para chamar atenções para a conferência de imprensa eu quero que as pessoas estejam a ver quero ter o máximo número de pessoas a verem e o máximo número de pessoas a saber que o evento ia existir então o que é que eu pensei vou anunciar o class A giveaway lá no meio falo do meu combate porque toda a gente vai ver o vídeo até ao fim e quando é que eu o entrego quando é que eu posso ganhar mais com a entrega dele é na conferência de imprensa mas porquê que a malta fala do BMW que nunca deste e não sei o que quando tu deste o carro então mas não percebo que a malta porque é que eu já vi comentários a dizer ah primeiro foi o BMW e depois também não deu um Mercedes tipo o que falou do youtube mas no youtube no youtube o que tu falaste fez se chegasse a um x número que não chegou não é se chegássemos aos 100 mil no fim de outubro dava um Mercedes e não chegámos pá acabei por dar um Mercedes no insta por outros motivos já tinha a ideia de fazer um giveaway deste para gerar hype porque não é só ganhar aqui é preciso reinvestir na imagem é preciso reinvestir na exposição e pronto não funcionou num lado e funcionei noutro e há pessoal a dizer ah Mercedes 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 não perceba mas vão sempre haver comentários mas e qual é que foi o filme do BMW o BMW foi o seguinte na altura em 2021 eu tinha feito uma cena para os clientes que eu tinha na altura da Dynasty e o carro pá eu tive o carro na minha posse há algum tempo mas era um carro tinha 3 carros na altura não preciso do carro para nada comprei eu tinha o comigo e entretanto enquanto não acertava com o vencedor do giveaway a entrega pá houve alguns percaços parti a jante duas vezes no carro também como partiste no teu Mercedes agora o meu Mercedes já parti para 30 vezes mas pronto partiu a jante mandei a jante para arranjar e depois na altura que o pessoal estava a questionar se eu tinha dado o carro eu disse que ainda não entreguei o carro porque está a reparar a jante que já partiu duas vezes e vou entregar depois e foi isso então o pessoal disse que eu não dei o carro porque a jante estava partida e eu se não dei o carro pergunto onde é que está o carro até hoje e pronto na altura eu estava off do youtube já há muito tempo e não gravei vídeo disso porque já nem gravava vídeos na altura em 2021 mas não é cansativo tipo não é cansativo para ti do género estás a fazer um investimento neste caso por exemplo agora é que tu por exemplo na Dynasty tu fizeste o BMW mas lá está era quem pagava a cota mensal não é habilitava-se a ganhar certo ou seja pronto e aí ok tu conseguiste ter o retorno do carro sim claro tudo bem portanto o carro não o pagaste ou seja pagaste-o à frente mas depois reveste o dinheiro claro no caso o Mercedes não o Mercedes tipo é pago do teu bolso e é simplesmente um investimento não te custa tipo tu estás a fazer esse investimento como estavas a chamar-lhe e depois não levaste com este backlash todo mano claro que custa se tu olhares para o meu percurso na internet mano eu já dei milhares e milhares e milhares de euros em dinheiro eu já dei carros eu já dei iPhones eu já dei Playstations eu já dei viagens comprovado a muita gente há muita gente que já ganhou cenas minhas e é sabida a maior parte dessas coisas estão em vídeo outras não sou o gajo que mais faz isto sempre fiz em vídeos desde que apareci no Youtube que a minha cena era logo dar dinheiro a toda a gente e fazer desafios em troco de dinheiro não há uma pessoa que possa sair e diga o nomeiro disse que me ia dar isto e não deu ou ganhei o giveaway da viagem do nomeiro e ele não me deu não há uma pessoa que possa aparecer e dizer isso inclusive há pessoas que ganharam viagens e disseram estamos a passar em situações complicadas se calhar preferimos o dinheiro da viagem em vez da viagem e nós fizemos isso foi a situação aliás se eu não me engano o giveaway que eu fiz com o Alex e com o Windo foram dois giveaways diferentes foram dois giveaways de viagens ao México e acredito que os dois prémios e fizeste comigo à Tailândia sim e acredito que os dois prémios foram dados em dinheiro as pessoas ao fim acabam quase sempre optar por dinheiro do que pela viagem em si às vezes calhar pessoas mais necessitadas e compreendam perfeitamente que estás numa situação complicada na tua vida e a Tailândia também acho que foi assim é capaz já não me lembro mas acho que foi eu com o Alex tenho a certeza quando fiz com o Alex o primeiro giveaway do México tenho a certeza que as pessoas nos pediram se podiam receber o dinheiro em troca de viagem nós fizemos isso com o Windo tenho 99% de certeza que também foi isso e contigo já não me lembro bem foi foi que eu mandei o teu dinheiro a ti e tu mandaste e tu mandaste para as coisas em questão acho que foi é porque as pessoas infelizmente passam dificuldades em Portugal a maior parte das pessoas é isso mano eu já fiz esta merda tipo milhares de vezes em todo lado não há uma única coisa que possam apontar ninguém me pode dizer opá olha disseste que ias dar isto e depois não deste não há mano já dei iPhone já dei Playstations em vídeos viagens carros literalmente eu estou a dar um carro a custo zero só em troco da exposição que também não é a otário eu estou a usar a exposição para alavancar a promoção do meu evento e correu muito bem o vídeo que eu fiz passou os 5 milhões de views em Portugal é uma coisa muito complicada e eu estou muito orgulhoso daquilo que fiz talvez conseguisse monetizar isto de outra forma mais inteligente mas esta foi a que me ocorreu agora talvez no futuro me surjam ideias melhores mas respondendo à tua pergunta é um bocado ingrato saber estas coisas que nós fazemos diariamente e quando um gajo mete um story e diz que vai dar 100 euros e manda os 100 euros à pessoa eu não vou partilhar um story sempre porque sei lá não não há um story fixe ora está aqui manda aí às vezes faço isso outras vezes não mas há certamente quantidade de pessoas que podem dizer que ganharam dinheiro da minha parte e há muitas pessoas que podem dizer que pediram ajuda no Insta também e os ajudei sem ser nenhum giveaway sem ser nada mas isso é coisas que eu faço porque acredito que sejam corretas também já tive muitas pessoas a tentarem me enganar a nível de necessidades que estavam a passar já tive pessoas a mandarem-me fotos de filhos que não eram deles e de frigoríficos vazios que não eram deles a pedirem-me dinheiro já tive pessoal em que eu ajudei e com quantias significativas e que ao fim se tornaram completos parasitas atrás de mim e começaram-me a mandar mensagens e depois houve uma altura que eu disse não te posso ajudar mais e tu não podes viver às minhas custas para sempre tens que te virar de alguma forma e essas pessoas começaram a ficar chateadas comigo e depois começaram a ameaçar e começaram e eu no início no YouTube ajudava-me muita gente dava-me muito dinheiro a muita gente então tinha muita gente a vir-me pedir ajuda mas essa não era a pior parte a pior parte das pessoas que eu já tinha ajudado e que vinham-me pedir outra vez e vinham-me pedir ainda mais e ficavam chateadas se eu não lhes desse certo a pior parte a pior parte